O assunto de hoje é cooperativismo. Você sabe o que é cooperativismo, o que é cooperativa? Como é que funciona uma cooperativa? Quais são os critérios para se criar uma cooperativa? O que uma cidade, um município pode ganhar com uma cooperativa? Nós vamos falar com Marta Vizê, mas não vamos falar só de cooperativismo. Nós vamos fazer uma pequena retrospectiva da sua vida porque ela já desempenhou inúmeras funções aqui na nossa querida Caterosso. Hoje, a nossa convidada aqui para o painel Ocaratiz é Marta Vizê. E a minha adivisa. Tudo bom, né? Tudo ótimo. Que bom que a gente vai falar de um assunto que eu carrego no sangue. Adoro conversar sobre cooperativismo e mais ainda sobre a nossa própria história. cooperativismo, nós vamos fazer uma breve retrospectiva. Sim. A Marta Vizê, como ela começou a sua história aqui na Pelúcia? Eu sei que foi professora. A Marta Vizê, eu conheço um pouco da sua história. Eu já a vi atuando como professora, como mestre de cilomia, como palestrante, como locutora. Realmente, isso tem um pedacinho da história da minha mãe aí, muito forte, porque a mãe nunca deixou que a gente ficasse parada. Sabe, a minha adolescência? Tinha, ela dizia assim, terminou, porque antigamente era o segundo grau, já era o ensino médico, tem que ir trabalhar. Inclusive, ela usava um termo que hoje a gente escuta, ele bem mais refinado, mas ela dizia assim, quem não faz nada dá pra alguma coisa. E tinha que ir no mercado de trabalho. Então, eu terminei o ensino médico em 16 anos, e aí já saí com ela pra vir ver, naquele tempo a mãe da gente acompanhava o mesmo agente dela, de tudo. Assim que terminei, eu fui pra sala de aula, na escola de comércio e na Santa Pérezinha, que hoje transformou em Vitória e Santa Pérezinha. É isso, sim. E aí, fiquei na sala de aula com o tempo, fui pras casas de perna do trânsito, não teve um problema na sociedade lá, e eles fecharam, e eu tive um convite pra entrar no médico. E agora, em janeiro, fiz 30 anos de um médico, né? Mas nesse meio tempo aí, eu, como você disse, eu trabalhei em casa, eu fiz várias apresentações, aqui tinha muito festival de música, né? Era que era uma riquíssima história, foi na... teve também um período que foi a... uma festa de emancipação política, que veio pra Fábio Belém, foi uma festa muito grande, eu também fui convidada pra apresentar 100 anos de krateus também, tinha uma... Foi muitos filhos de krateus ilustres que vieram, e eu também fiz essa apresentação, e assim, eu, no céu de apanagem, tanta coragem. É... ela fez uma parte, uma apresentação, né? Conduziu a cerimônia de posse da Academia de Letras, né? Sim, também, foi, 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 um evento também, um evento riquíssimo pra krateus, né? Também tinham pessoas, é, que a gente tem um amplo respeito pela... a competência de estudo, e aí eu também fui convidada e aceitei também esse desafio, também comer, mas deu tudo certo. A Unimed chegou em krateus, é, você disse que tem 30 anos de Unimed, né? Tá, tá, no momento em que foram alugar o prédio aqui em krateus, eu já estava atrás da primeira colaboradora, e aí eu vim, fui convidada, né? A Eliane conhecia uma pessoa que lhe conhecia e, de cara, tinha saído das casas pernambucanas, eu entrei, a primeira, das primeiras colaboradoras. Foram, eram três colaboradores, tinha um rapazinho que ajudava, um oxibói, o Júnior Bonfim, que entrou como gerente, mas eu acho que depois de uns, dois anos, ele já pediu pra sair, e eu, que aí depois eu passei pra, pra, fiquei como gerente. A Unimed em krateus, ela já chegou como uma cooperativa de krateus? Chegou já como uma cooperativa do Unão de Saúde, que é uma cooperativa de médicos, né? É uma união de médicos, e da Unimed foi que nasceu, e antes era a Unicred, né? E depois foi virou-se crédito. Que a Unicred, ela nasceu, é outra cooperativa do Unão do Crédito, que é uma instituição financeira, que ela já nasce exatamente dessa maturidade da cooperativa do Unão de Saúde, que já tinha muito recurso financeiro, e pra administrar esse recurso financeiro, ao invés dele deixar em bancos, eles criam a cooperativa de crédito. Ela já nasce a partir da Unimed. Muito bem, então nós vamos, nós vamos entrar num assunto do cooperativismo, certo? E pra que isso aconteça, vamos fazer também um breve histórico desse cooperativismo, não só aqui na região dos sertões de Krateus, mas do cooperativismo no mundo, né? É, o cooperativismo, ele nasce num momento, num mundo, num momento em que, assim, era um momento histórico, muito parecido com o que nós estamos vivendo. Foi no momento da primeira revolução industrial, né? Porque a gente sabe que as pessoas, aquelas pessoas que trabalhavam em casa, né? Fazendo os testelons de forma bem manual, e de repente começa a aparecer máquina, vapor e tudo, e as coisas ficam tão aceleradas que essas pessoas ficam anos luz atrás na produção. E aí eles começam a migrar pras cidades, e quando chegam a exploração é desumano, né? Começam a trabalhar muito, crianças, horas de trabalho, fora do comum. Era tanta exploração, Elibir, isso que conta a história, que às vezes quando as máquinas, algumas máquinas quebravam, tinham as crianças na época que ficavam sem o dedinho, porque essas crianças eram que iam destravar a máquina, né? E aí um grupo de pessoas, eram homens, tinha uma mulher no meio, né? Que era uma desafiadora grande, e eles resolveram juntar algumas libras, era como fosse uma poupança, e foram criar a primeira cooperativa, era uma cooperativa de consumo, que era o quê? Pra ver se eles conseguiam comprar algumas coisas, alguns alimentos dela, de forma mais barata, comprar em conjunto. E aí no início os comerciantes brincaram com a primeira, daí nada e tal, e foi crescendo de uma forma que ganhou, que é o cooperativismo de nós, né? E eu até digo que a gente está vivendo um momento novamente, onde a cooperação, essa união de forças é assim, fundamental. É necessário na Inglaterra. Quando surgiu essa primeira cooperativa de consumo, que era os pioneiros de Rocha dele, né? Exatamente. A cooperativa de Creta, ela tem uma história já bem, bem antiga aqui no Ceará, como também as cooperativas do Ramos Saúde, a Uniette, né? E muitas outras, tem algumas cooperativas agrícolas também, bem desenvolvidas, inclusive aqui em Crateus tem uma que enche meus olhos. Não sei se você conhece, é a cooperativa de agricultura familiar. O que é ligado ao suricato? Sim, do Manuel. Inclusive na formação eu fui lá fazer uma palestra para eles, sempre quando eles têm alguma dúvida, eles vêm aqui para a gente conversar, e tá, eu acho assim, bem interessante. Muito bem. Na real mesmo, na realidade, como é que funciona a cooperativa? E qual é a importância de uma cooperativa em uma cidade com Crateus, por exemplo, que é a nossa cidade? A primeira coisa que eu queria dizer, assim, eu tive a oportunidade de ir uma viagem no Paraná, eram uns 30 pessoas aqui do estado do Ceará, e nós fomos conhecer cooperativas no Paraná. A gente andou quilômetros e quilômetros parando em várias cidades, e eu fiquei, eu já tinha muito da parte teórica, mas quando eu vi lá, porque eu disse, meu Deus, isso poderia ser a salvação de muita pobreza que a gente vê aqui. Ah, tá certo, Paraná tem muita água e tal, mas eu acho que se as pessoas tivessem coragem e unissem as forças a você, eu presenciei lá municípios do tamanho de Novo Oriente, que exportam para os cinco continentes. Eles lá, eles têm cooperativa de criação de porcos, de galinha, né, e aquelas fazendas pequenas, eles vão criando e entregam para a cooperativa, é a cooperativa comercialista. Mas, assim, o que é o principal objetivo de uma cooperativa? É tirar aquela pessoa que intermedia a venda e explora, vamos falar aqui da agricultura, né, explora o trabalhador. Então, isso é uma coisa que às vezes você vê lá no Paraná, é cooperativa de pessoas que produziam, tinham uma fazenda pequena, tinha criação de pocos, que no final do ano ele recebe 30 mil reais de distribuição de resultados, né, vamos dizer que por cada animal daquele que ele entregou para a cooperativa, a cooperativa vendeu, no caso do leite, a cooperativa vende lá para essas que produzem, por exemplo, iogurte, 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 e tudo, e aí eles conseguem, então, isso organiza, né, e viabiliza para o agricultor, principalmente, né. Então, aqui, se você organiza e tem plantação de verduras, frutas e tudo, você consegue, apicultores mesmo, você consegue gerar emprego, e outra coisa importantíssima, tem um estudo que fala que na cidade onde tem cooperativas, o índice de desenvolvimento humano é totalmente diferente de onde não tem, exatamente porque tem um ciclo virtuoso dessa renda, onde a roda vai girando e vai sendo voltados. Mas, para estar numa cooperativa, para estar no sistema cooperativismo, ele precisa ter já uma consciência coletiva. Exatamente. E essa consciência coletiva é o que eu vejo, que é o maior cargado, a consciência coletiva. Hoje, pensar coletivo, agir coletivamente, não é fácil, mas quando você consegue unir pessoas com esse propósito, o resultado aparece e é por demais favorável. Inclusive, a gente é educado para competir, não é? Você vê na própria sala de aula, a cliente tira a nota melhor e tem uns que ainda vão mais para vender o que ser o melhor da sala. Então, essa competição, ela é muito... Ela tortura a gente no viagem. E o problema é que, você sabe que antes da cooperativa tem a associação, não é para dizer que isso seja um fator determinante para que uma aconteça ao tempo da outra, vice-versa. Mas, é que na nossa região em especial, as pessoas já têm um pequeno conhecimento do associativismo. Daqui é um pouco diferente do cooperativismo. E, para viver em associação, também tem os seus gargalos. E as pessoas que estão à frente dessas associações têm aquela dificuldade toda, os demais sobrecarregam e têm suas dificuldades. Mas, quando se consegue superar isso, o resultado aparece. O resultado aparece. Inclusive, às vezes, eu estou muito preocupada, porque as pessoas que a gente conhece aqui no cooperativismo do Ceará, que são os que idealizaram, tipo o doutor Narival, o doutor Alisson Brau, eu, às vezes, vejo ações que eles têm e, nos jovens, eu não vejo muito, sabe? E aí, eu fico preocupada. Será que nós vamos conseguir levar esse negócio para frente? Ou qual é a educação que a gente vai ter que ter para os mais jovens para, em alguns momentos, eles terem decisão tão ligada no cooperativismo como esses mais idosos têm? Porque eu acho que tem funcionado até hoje bem, porque, às vezes, eu fico percebendo alguma ação que eu tivesse, não, mas isso por trás. Olha a riqueza que tem desse pensamento. Às vezes, as pessoas nem percebem, mas quando você, né? De chegar num momento que diz assim, dê um resultado bom aqui, vamos distribuir com todos. Ou então, dê um resultado bom na Unimed, nós vamos dar o 14º para todo mundo. Qual é a empresa que faz isso, né? Então, essa valorização do colaborador, isso, inclusive, Admir, isso vai sendo replicado nas famílias, na sociedade. Por isso que eu acho que pode mudar o mundo, pode mudar as pessoas, essa cooperação. Marta, a importância de uma cooperativa como a Unicred, a cooperativa é a Unicred, a Sicred, desculpa, a Sicred. A importância de uma cooperativa como a Sicred para um município como Crateu, o que ela traz de benefício para a nossa população e para os seus cooperados? Eu não sei se você já teve esse sentimento quando você viaja, quando você vai com restaurante muito bom, que você começa a lembrar de pessoas que você gosta, se meu filho estivesse aqui, né? Se minha mãe estivesse aqui. E é isso, assim, o meu sentimento quando eu penso em Sicred até na região. Eu tinha muita vontade que as pessoas realmente entendessem o que era e levassem as suas contas correntes para lá. Agora, em dezembro, a Sicred aqui no Ceará, ela tem um resultado de 25 milhões. Ela tirou as... Sobra? Da sobra, tira uma parte que é para o fax, como eu lhe falei, que é para a educação das pessoas, tira outra que é para a reserva legal, que está na lei do cooperativismo, e o restante é para remunerar o capital das pessoas e para distribuir resultados. Eu vou só dar um exemplo, assim, que eu acompanho, que teve uma empresa que tem uma movimentação boiãe grande, que recebeu um resultado de 35 mil reais. Então, dentro aqui de Crateros, uma das riquezas grandes de uma cooperativa de crédito aqui é porque ela ajuda a balizar a faixa de juros dos bancos. Por quê? Como a cooperativa, ela não tem como objetivo final o lucro, ela quer que aquele recurso ele vá, vale o que você precisa, e é claro, mas não presta dinheiro, o juros tal. Não, a moeda do nosso país, o dinheiro está muito caro no nosso país. Nós estamos com a CELIC, você iniciou o ano passado com 2%, chegou a quase 12, está quase 12, que acho que estamos em 12 meses. Então, o dinheiro está caro no país. E tem que ter uma gestão boa, porque a cooperativa, eu digo muito que ela tem que ter a esfera social e a econômica. Eu não tenho como fazer nada do social se eu não tiver um econômico bem administrado. Então, assim, para a CICREDITAR esse resultado no final do ano, ela tem que emprestar bem, ela tem que fazer o dinheiro que vem para ser aplicado também, de forma uma gestão muito boa. Está no final do ano, não está resultado. Então, assim, hoje, a CICREDIT aqui em Cratéus é um diferencial que as pessoas nem entendem o tamanho da riqueza que nós temos em Cratéus. Aí, quando eu vejo alguém que vai para o banco A, para o banco B, e não privilegia, e mais o seguinte, dentro do cooperativismo, que é o seguinte, é o interesse pela comunidade. Então, esses recursos que sobram, eles também são aplicados muito na melhoria da própria comunidade. Em educação financeira, inclusive, a CICREDITAR já tem feito vários trabalhos aí nos colégios de educação financeira, ter um instituto que hoje forma pessoas, design de sobrancelha, fazer o link. Então, assim, esse retorno, e ele só vem se a comunidade participa a tudo. Sim, pode, exatamente. Nós temos o Cratéus, o banco A, o banco B, o banco C e a CICREDITAR, certo? Todos são regulados pelo banco central. Sim. A rentabilidade, a rentabilidade do banco A, banco C e da CICREDITAR, elas seguem o... Todos são instituição financeira, tanto o NIMED, CICREDITAR, desculpa, CICREDITAR, o banco A, bem sempre na cidade, todos são instituição financeira. Só que a CICREDITAR, ela é uma cooperativa de crédito, e os outros são bancos. Mas toda regulação, toda carta de orientação que saiba para qualquer banco, ele vale para as cooperativas de crédito. A gente é regulado pelo banco central. Inclusive, tem também o mesmo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, por exemplo. Se você tem hoje um recurso aplicado em qualquer banco do Brasil, vamos dizer que você tem um milhão aplicado, você tem garantido pelo FGC 250 mil por CPF para aquela pessoa que tem a aplicação. A cooperativa de crédito tem esse mesmo como garantidor nos produtos que o banco central indica que tem que ter. Então, assim, quanta garantia de mils? Ah, mas é pequeno, eu não conheço. Tem toda a garantia que qualquer banco possa ter, todos os produtos também. E além de ter essa parte social, né? Parte social extremamente predominante. as cooperativas em si, elas têm benefícios fiscais, as cooperativas, né? Exatamente para poder funcionar, elas têm benefícios fiscais. Uma cooperativa, por exemplo, ela não paga imposto de renda, né? mas a geração de emprego, como eu lhe disse, esse bar, no caso da cooperativa de crédito, da Cicred, esse barizamento nas taxas de juros, porque a partir do momento em que a Cicred, ela não quer explorar e ela não visa lucro, ela tem uma taxa de juros justa. Então, como é que pode, por exemplo, a cidade tem uma emprego, tem uma cooperativa de crédito, tem uma taxa de juros X e o banco vai lá para X mais 6, ela começa a balizar. Eu acho que é das principais coisas. E assim, a parte desse retorno, desse apoio à comunidade, um exemplo aqui para você só ver a importância. Aqui em Crateus tem a Sejoc, que é do Edipano, que é assim, uma associação extremamente importante, né? O que tem de jovens que ele já tirou que podiam estar e sair do mundo das drogas e ele consegue levar? E assim, hoje a Sejoc, tem um rapaz que ajuda o Edipano, o H1O, que é muito bom em projetos e eles conseguiram já alguns projetos bons. Mas hoje, a Sejoc só tem viabilidade pelo apoio que a Unimed e a Cicred deram no início. Porque tinha época, o Edipano conta essa história para todo mundo. Ele chegou aqui, mostrou o que era o projeto e a diretoria da Unimed e da Cicred abraçava a casa, né? e apoiaram o quanto que não saiu. Hoje, eles já estão melhores. Mas assim, é uma ajuda muito grande que foi dada para a Sejoc e ela hoje, eu acho que funciona, que está de pé e faz esse trabalho também em virtude da Unimed e da Cicred. essa questão que você visitou o Paraná, viu essas experiências todas por lá. Às vezes, eu fico pensando que faltam pessoas da nossa cidade que se dispõem a visitar experiências e que possam trazer para a nossa cidade. Porque, veja bem, nós sabemos que Crateus, às vezes, a gente até se chateia quando isso é uma cidade a fim de linha, sabe? Mas é uma cidade que está muito distante dos grandes centros, está muito distante dos portos, dos aeroportos, a questão da matéria-prima tem dificuldade de chegar aqui, encarece o produto. Às vezes, a gente fica recordando que não tem uma indústria que não tem uso por isso. Mas a gente analisando bem, não é tão fácil, porque inviabiliza muita coisa. Hoje, quando um empresário vai fazer um estudo de mercado para montar uma indústria na cidade como a nossa, ele leva em conta uma série de fatores. Com certeza. Ela leva em conta a educação, a saúde. Será que vai ter saúde? Vai ter sistema de saúde adequado? vai ter educação adequada? E a gente sabe que a nossa cidade está evoluindo no quesito da educação, no quesito de saúde também está melhorando, claro. Mas o empresário pensa duas vezes. Se esse sistema de cooperativismo fosse mais difundido e as pessoas começassem a entender melhor isso, a gente poderia criar iniciativas, pequenas iniciativas que daqui a pouco estavam valendo para uma grande indústria aqui. Nossa, é extremamente importante. podia pequenas experiências e assim, se um grupo se interessa em formar uma cooperativa, a OCB, que é a Organização da Cooperativa e das Cooperativas do Brasil e que em cada estado tem uma sede que fica no Ceará, ela tem recurso para isso. Desde a hora em que você pensa em formar, por exemplo, agora mesmo nós estamos aí com um projeto, o Diogo, que é primoterapeuta, foi que começou e aí ele veio conversar comigo de uma cooperativa de energia solar. É uma coisa que é assim, muito incipiente, mas que a gente está dando vários passos, inclusive, sexta-feira à noite nós tivemos uma reunião com o Frederico, o Frederico, o Frederico, o primeiro das pessoas que mais atendem de cooperativas do Estado do Ceará e do Brasil, ele inclusive faz a Assembleia Geral Ordinária de várias cooperativas do Brasil. e aí nós tivemos uma reunião com ele e ele foi mostrando a gente, não, vamos começar devagarzinho, pode ser que não seja tão, mas não dá o primeiro passo, vamos ver se dá certo. E se essa ação ela fosse, aparecesse em outros grupos, mesmo se você pensasse numa cooperativa agrícola, numa cooperativa, por exemplo, lá no Paraná, uma coisa que eu vi, as cooperativas sociais, né, eles pegam às vezes aqueles meninos ou senhoras que não têm uma renda e uma das coisas que eles fabricavam, eles pegavam aqueles plásticos de outdoor para transformar naquelas bolsas que às vezes você recebe eventos de plástico que tem, né, então tinha outros que fabricavam aqueles papelzinhos de docinho, de docinho de aniversário, né, então isso tudo é geração de renda, e se puder trabalho que podia, podia ter coisa. Agora o que falta são pessoas que iniciam alguma coisa sem pensar em ganhar logo dinheiro. Por isso que tem uma frase que diz assim, quando se fala desse crédito, nosso principal concorrente é o desconhecimento. é o desconhecimento, e o desconhecimento é concorrente em quase todas as outras cenas. Acho que o conhecimento é a informação, é a porta de... é a chave de acesso para muita coisa, né, qual é a tua função hoje dentro desse sistema todo. Estou na Unimed, né, já faz 30 anos como gerente executiva. A Unimed hoje é só uma prestadora de serviço, né, a Unimed maior é a Unimed do Ceará, e aí eu tive um convite para fazer parte do Conselho de Administração do Cicredo, eu já fazia parte quando o Cicredo era só aqui em Tateúsa, e quando a carteira foi toda para Fortaleza, eu tive esse convite, e hoje eu faço parte do Conselho de Administração da Cicredo, Ceará, Centro e Norte. O Conselho de Administração é o órgão que trata das estratégias de uma empresa, né, que eu digo assim, que o Conselho de Administração, ele trata de negócios, e a diretoria do negócio. Então, a gente tem reunião uma vez por mês, por enquanto está sendo virtual, e aí a gente vai ver tudo o que aconteceu naquele mês e se está batendo com as estratégias que foram pensadas a nível, a um período de um ano. E aí, tive também o convite para ser do Conselho de Administração do SESCOP, porque o SESCOP ele está dentro daqueles S aqui no Brasil, de Sistema S, e ele cuida da educação das pessoas que trabalham no cooperativo e dos cooperados, né? Também a gente tem reunião uma vez por mês para poder ficar acompanhando toda essa parte da testa que está sendo compreendido direitinho. E aqui no Cicredo, a minha reunião é mais ali, o doutor Lonato, ele é um diretor regional, ele ficou pouco, colocou aqui mesmo na Cicredo, o doutor Donato Mello, ele é presidente da Unimed, é o diretor regional do Cicredo e eu fiquei lá na gestão, no Conselho de Administração. Estou tentando fazer um trabalho, é uma coisa muito nova, eu o dia desse estava vendo, Edmilson, falando sobre a síndrome do impostor, que é de mulheres que você às vezes consegue chegar em um nível maior porque o Conselho de Administração está na esfera de autogestão de uma empresa, mas quando você chega lá, você diz, certo que eu competenço para isso, você começa a se questionar, mas isso, inclusive, colocaram o nome de síndrome do impostor, que é por conta da mulher, a gente ter toda essa história aí de não ter muito reconhecimento, não ter muito lugar, mesmo, no trabalho, agora que a gente está começando a entrar mais, mas eu acredito, assim, que o grupo todo está satisfeito com o trabalho, eu tenho estudado muito, nas reuniões, eu me posiciono, fico no mesmo nível dos conselheiros que já estão lá mais tempo. Eu vejo, Marco, você como uma pessoa que nos orgulha pela postura, pela decência, pelo comprometimento com aquilo que tu faz, que não é só agora na Cicred, isso aí é uma coisa que vem de longe da tua carreira, toda a tua história, sempre fazendo a coisa com muita retidão, com muito selo, a Cicred está instalada hoje onde era o Crateus Club, e aí a estrutura está preservada. Exatamente, inclusive hoje ela dá a Cicred mais bonita que tem no norte e nordeste, eles sempre usam a imagem, e aí é uma coisa que você presta atenção e se cuidar do que a Cicred tem, olhe como é esse modelo, esse Cicred, eles podiam muito bem se fosse outra empresa, não valorizar todo esse lado histórico, ter chegado, ter derrubado tudo, comprado o prédio, mas não, foi valorizado ainda mais uma história que a cidade carrega, que a cidade tem orgulha. E eu acho que são esses detalhes que eu vejo no cooperativismo, porque assim, inclusive, toda cooperativa, ela tem uma área de ação, por exemplo, a Unimed Crateus, a gente, aqui são 17 cidades que faz parte da área de ação, como Cicred também tem sua área de ação, então a gente vai até Parambu, até Acoranga, até Icoeiras, e por que que as cooperativas têm essa área de ação? É exatamente para quem está na gestão, as pessoas que estão ligadas ali, todas elas se conhecem, você entra no Cicred, são pessoas lá que trabalham, que são pessoas que conhecem, que sabem qual, é diferente de uma empresa que chega, se instala, ninguém conhece ninguém, o recurso vai todo para fora, esse recurso ele circula muito aqui, tem dado já apoio a muitos comerciantes, muitas pessoas que começam um negócio, então assim, tem muita coisa boa no Cicred, era muito bom que o Cicred também se conhecesse mais. Entre Cicred, Unimed, hoje, você acha que hoje vocês estão gerando quantos empregos aqui para todos? Assim, se a gente for colocar diretamente, chega próximo de 100 colaboradores. Hoje, a Cicred, ela é uma cooperativa de crédito que é de livre admissão, ela iniciou só com médico, depois foi só para profissionais da saúde, e depois ela foi autorizada pelo Banco Central para ser livre de admissão. Então, qualquer pessoa que está nessa área de ação, aqui de Cateus, que eu falei, que são esses municípios e por exemplo, ele pode chegar lá no Cicred, entrar, dizer que abre uma conta, e aí vai levar no GCP, comprovante de residência, comprovante de renda, o básico, e abrir. na hora que você abre de admissão, você não abre primeiro uma conta corrente, você abre primeiro uma conta capital. Por quê? Porque todo mundo que tem conta lá, ele é dono da Cicred. Então, a primeira coisa que você faz, quando chega lá, você vai abrir a conta capital e você vai integralizar 20 reais. Esses 20 reais ficam nessa conta capital. Aí, em seguida, no mesmo dia, já é aberta a conta corrente. todos os meses é depositado nessa conta capital 20 reais. 20, 20, até chegar em 5 mil. Tem gente que pode ter 50 mil, 100, 200, porque esse dinheiro da conta capital ele é remunerado todos os anos. A lei complementar 130, ela diz que esse recurso ele tem que ser remunerado em média, com a média, no máximo, com 100% da média da Cicred dos últimos 12 meses. E aí, você vai movimentando sua conta corrente, como nos bancos. Na conta corrente você tem aplicação, você tem presta, você tem poupança, você tem cartão de crédito. Quando é no final do ano, aí vai lá terminar o exercício financeiro e vai ver quanto é que deu de sobra. Ah, deu tanto de sobra. Essa sobra, ela é dividida, proporcional aos produtos que você tem. Quanto mais produto você tem, se você tem aplicação, se você tem cartão de crédito, quanto mais você tem, quanto mais você participa dessa sobra. E essa sobra, ela é jogada na sua conta capital, lá onde também está uns 20 reais. Então, você vai criando tipo uma poupança que fica ali. Porque assim, se você quer, vamos dizer, que você está aqui, você tem uma conta, vou falar aqui de um banco muito grande do nosso país e do Banco do Brasil. Você tem uma conta corrente que você está lá, mas se você quiser ter participação nos núcleos do Banco do Brasil, você tem que cobrar a ação, né? Lá para a bolsa de valores e tal. A Cicrede, ela já é cooperativa de crédito, ela já é essa mistura. Tem as duas coisas, né? Porque você é dono e você é cliente também, correntista, né? Muito bem. No início do nosso bate-papo aqui, a gente estava fazendo uma reflexão aqui e íamos fazer um pequeno histórico da tua vida. Aí a gente estava falando vamos ver os cinco primeiros anos, dez, vinte, trinta. Agora, vamos pensar no futuro. Como é que a Marta Bezerra hoje, com o conhecimento que tem do sociocardismo, como é que ela visualiza os próximos... Vamos colocar aqui os próximos vinte anos. É um compromisso que você está fazendo. Vai me deixando compromissado e gravado. Eu queria muito que eu tivesse participação nesse momento, nessa vontade, nessa criação de algumas cooperativas. E, assim, a minha vontade para o futuro era que eu conseguisse fomentar essa ideia do associativismo, do cooperativismo, e que nascesse outras cooperativas na nossa cidade. Porque podia ser uma forma de gerar renda, das pessoas ter uma ocupação e de melhorar mais. Porque, cada vez mais, essa falta de emprego, essa violência, ela vai chegando na nossa porta, ela vai batendo na nossa porta. Uma hora, a gente vai pagar essa conta muito alta por a gente estar de braços cruzados, por achar que o poder, que o carro caro, que muito dinheiro é que vale a pena. Isso aí, já já vai bater na nossa porta, e a gente diz, meu Deus, eu pensei que isso só acontecia, a violência, a gente está bem. eu também, Marta, eu sonho, assim, para frente, claro, em ver a nossa cidade crescer, sabe? Crescer, não só nessa expansão territorial, digamos assim, de construção, mas é crescer mesmo, é evoluir, esse pensamento coletivo para mais alto. Hoje, a nossa agricultura, Marta, aquela palestrante, aquela logutora, hoje é mãe, tem um casal, casal de filhos, e eu gostaria de te perguntar o seguinte, até agora, por exemplo, está satisfeita com a contribuição que você tem dado aqui para a nossa sociedade? Eu acho que ainda não fez nada, eu tenho trabalhado muito, nunca parei, inclusive, esses eventos que eu ia nunca cobrar, era grátis, porque, assim, eu estava desenvolvendo dessa comunicação, que é um dos fatores importantíssimos hoje para qualquer cargo de gestão, é comunicação e para a vida, né? Mas, eu acho que a gente ainda tem muito para fazer, eu não, eu acho que se eu morresse, hoje eu não fiz nada para retribuir tudo que eu consegui na minha vida, a gente ainda tem muito para fazer, mas muitas coisas são muito satisfeitas, assim, graças a Deus, Deus me deu um marido muito bom, o Lauren é um cidadão, um companheiro, tenho dois filhos também que tem me dado muito prazer, minha filha tem 21 anos que está fazendo medicina na Federal da Bahia, inclusive, foi quem, foi a única tratamento que até hoje fez mil pontos na redação, né? Isso, teve uma pessoa que na época disse, quando você chegar lá, o prefeito vai soltar fogo, ninguém, nem comentou, mas não tem nada, a satisfação grande foi ela ter conseguido isso, mas eu acho que é uma referência muito grande para a nossa cidade, porque ela estudou até terminar o ensino médio aqui no Vitória, né? Fez um ano de cursinho e quando foi fazer, são poucos brasileiros que estão aqui no ponto da redação, né? E ela fez, então ela está fazendo um curso muito bem feito, é muito estudiosa, eu acredito, Deus quiser que ela vai ser uma profissional muito boa, meu filho já passou em ciência da computação também, que é uma profissão que o mercado promete muito, né? Esses dias eu estava vendo Ed Wilson no último HSM que eu fui em uma palestra e um rapaz lá com palestrante dizendo que o Brasil continua formando advogado, advogado, advogado e existe um gueto no mercado de profissionais da área de tecnologia e da área de TI muito grande, que isso uma hora vai ter um problema sério, né? E as pessoas ainda continuam, é direito, é medicina e não estão vendo esse mercado aí muito promissor que tem. Então eu acho que, assim, no geral eu tenho só para agradecer a Deus e ter uma dívida grande social, meu pensamento é esse. Olha, eu de pronto aqui eu já quero parabenizar a sua filha porque eu sei da importância que é a valorização a quem consegue as coisas na base do mérito. Eu sou um, assim, eu sou daqueles que vê o mérito como uma das qualidades. O mérito supera tudo, não tem cor, não tem raça, não é mérito, não é certo? Então ela está de parabéns e com certeza vai ser uma grande profissional. Boa noite. Marta, numa cidade como a nossa, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que às vezes a gente tem aqui aquela ideia de que era uma certo que tem aqui uma indústria ligada a algo que é produzido aqui. O que nós produzimos aqui é o milho, feijão, a nossa agricultura e a agricultura de subsistência. Mas nós temos condições de em Craterus ter uma empresa de tecnologia, de software, sabe, de ponta porque está tudo globalizado. Está entendendo o que está faltando? O que eu vejo que falta é a iniciativa, as pessoas certas nos locais certos para correr atrás, para visitar, para ir, por exemplo, no sul do país, sul do país, ver experiências positivas que lá estão acontecendo. Não é verdade? É verdade. E a gente fazer e tentar implantar aqui. É verdade. Inclusive, você vê já essa experiência que tem aqui na tela do FitBank, através do Zé Vargas, eu fui visitar, inclusive, para você ver como tudo roda. Eles, quando chegaram aqui, se eu não me engano, eram 100 jovens, a maioria da UFC. Olha o poder, a força da educação, como as coisas vão acontecendo. E aí, de pronto, esses jovens já fizeram um plano de saúde para todos os jovens. Então, o que é isso? Já alimentou a Unimed Crateuza, o mercado, os hotéis, né? E esses meninos, eles estão com um futuro muito promissor, porque o FitBank, do dia que ele estava lá, o grande, como a gente pra ir, que é a força muito grande do Gramsci também, do Epagno, ter essa iniciativa, e de um senhor aqui de Crateuza, acho que marinheiro, não conheço, você deve conhecer, porque também tinha essa ligação grande, mas quando você entra naquela sala que você vê quase 100 jovens ali, tudo desenvolvendo trabalho, e que podem ainda chegar em Fortaleza, em São Paulo, se crescerem, eu disse, isso já é fruto de uma universidade federal dessa aqui na nossa cidade, e muitos jovens que estavam sem saber, sem ter um emprego, que já tem outra perspectiva para o futuro. E o pensamento coletivo. E o pensamento coletivo também. Estão trabalhando ali, mesmo cada um fazendo a sua função, estão agregados coletivamente. Eu acho que foi assim, o divisor de águas aquele FitBank ter vindo pra cá. E assim, o que eles estão dizendo? São Paulo já está quase que saturado, uma guerra muito grande, dos profissionais bons do nosso país está precisando de melhorar a educação. As empresas, olha aí, isso, retomando os colaboradores bons das outras, inflacionando a mão de obra, porque às vezes você está em uma empresa e vem assim comigo, a outra diz, não, vê que eu pago a sua rescisão e lhe pago mais um bom, não sei o que, e isso está inflacionando e circulando, porque a gente tem que ver também a educação, como é que ela melhora nos outros. Paixinha, assunto não nos falta, porque a nossa cidade é carente de tanta coisa, e a gente começa a sonhar, começa a visualizar, começa a pensar coletivamente, eu estou aqui pensando coletivamente, mas um diferencial na nossa cidade, eu tenho certeza que é a mola propulsora para o crescimento da cidade, e não só de carteiros, como de qualquer cidade, é a educação, e a nossa cidade está sendo servida, já está com uma base boa na educação, e o que a gente espera é que essa base realmente seja diferencial. Uma vez, eu ouvi, o padre Geraldo, pode ter uma amiga desse dia, quando estávamos ali na academia, e falando na Universidade Federal, IFCE, ele disse, olha, é muito importante, mas, ainda estou muito distante da cidade, eu ouvi aquilo, a princípio, eu estava vendo a distância física, aí depois foi que foi cair a ficha, é a distância mesmo, da Universidade, com o dia a dia, na comunidade, para sempre haver a interação maior, sempre passa o tempo, conversa com os profissionais, mas sabe por quê? Está aí, essa iniciativa de FitBank, é uma iniciativa positiva, mais a gente percebe que a maioria dos professores vem de fora, a maioria vem de fora, então, na sua grande maioria, também não querem criar muito vínculo com a cidade, está certo? E aí, é por isso que eles não se envolvem muito na comunidade, então, eu acho que tem que quebrar esse paradigma aí, e esses alunos, esses professores, têm que interagir demais com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, com o nosso meio de solução. eu acho que você falando isso, que seria até, talvez, o próprio município cobrar de forma mais intensiva o trabalho de extensão, né? Porque aí, talvez, ia cobrar mais dos professores, essa proximidade das pessoas com a universidade, porque, se realmente ficar só lá, entre paredes, estudando, não sei o futuro, vai ver no futuro, porque essa mão de obra vai ser boa na cidade, mas, eles têm razão ver para o trabalho de extensão, eles têm dificuldade, os alunos, os professores, têm dificuldade de levar os alunos para uma aula prática. Sim. Olha, quem é que, quando você vai com a agricultura, da agricultura, pouquíssimos produtores, abrem as portas, você até tem aquele receio, e tal. A gente, aqui, por exemplo, na Universidade Federal, muda mais o pessoal lá do Instituto Federal, como alguns têm, no plano de saúde, é uma grande pessoa que me liga muito bom. A grande maioria são doutores, ou mestres, ou doutores, e assim, eles parecem que tem até, eu acho que tem até algum trabalho aí que está surgindo nessa parte de plantas, de sinais deles, na parte de agricultura, mas, assim, é uma pontinha do SBR que está entrando na comunidade, e esse é mais um princípio mesmo, não é? É isso. Mas é isso. Hoje, o nosso bate-papo aqui é com Marta Bezerra, Marta Bezerra, que hoje é uma gestora na área do cooperativismo, do empreendedorismo, né? Uma conterrânea que nos orgulha muito, essa mulher de fibra, e, para mim, está sendo uma alegria. Muito bem falar, conversar com a ideia. A gente poderia ficar aqui conversando bastante tempo, mas, mesmo uma coisa sendo coletiva, nós temos que pensar agora, no individual, que ela tem muita tarefa para fazer. É, Luiz, eu agradeço muito, assim, foi a oportunidade da gente conversar, Você sabe que ele quer muito bem, mas a gente vai levando uma vida tão louca, com tanta atribuição, que, às vezes, a gente acaba não dando a atenção que devia, mas acho que a gente tem que começar a repensar essa nossa vida, e ver se a gente dá mais atenção a quem a gente gosta. Com certeza, com certeza. A gente sabe que o seu trabalho também, como é que você tem tentado levar a população, conhecimento de muitas pessoas boas aqui da cidade, ter acompanhado o seu trabalho, acho muito importante que você continue fazendo esse trabalho de forma tão bem feita, com competência como você tem, eu só tenho a agradecer essa oportunidade aqui. Pois é, Matinho, eu tenho que te agradecer pela oportunidade, já fazia bastante tempo que a gente estava agendando esse bate-papo, mas chega a hora, tudo chega a hora, e eu quero te agradecer, agradecer a todo o sistema cooperativista, de cooperativismo aqui na nossa cidade, abraçar aí o nosso diretor, o Antônio Anato, que sou aqui, um grande médico, um cidadão, faz parte da nossa sociedade, e está sempre lutando e batalhando pelo desenvolvimento da cidade. Agradecer aos amigos que nos apoiam aqui, aos internautas que acompanham o nosso trabalho, como você disse, a gente fica muito feliz quando vem uma boa receptividade daquilo que a gente está fazendo. Agradecer aos amigos que apoiam a nossa iniciativa, aos empresários que espontaneamente contribuem com o nosso trabalho, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, trabalho social, cultural, tentando mostrar o que melhor nós temos aqui na nossa cidade, mostrar as coisas boas na nossa querida Crateu, isso que é uma terra linda, maravilhosa. com certeza. Muito obrigado, Matias. Obrigada a você e a todos. Painel Karatis, com Edmilson, Providência. Painel Karatis, com Edmilson, Providência.